Bom pessoal, uma semana que segue com chuvas mais regulares, chuvas mais frequentes que acontecem por conta de sistemas de baixa pressão e também aproximação de uma frente fria. Bom, hoje em particular nós temos dois sistemas meteorológicos, é uma baixa pressão que se encontra no centro-leste aqui da região da Grande Curitiba, pegando parte de Jaraguá do Sul e uma frente fria que se encontra sobre o Oceano Atlântico, que mantém algumas pancadas de chuvas controvoadas, alguns temporais localizados e sendo que nas demais áreas é só a influência desses dois sistemas. Então nós vamos seguindo aí com muitas nuvens em todas as regiões, a formação de alguns nevoeiros, alguns momentos de sol, que até aparece com uma maior frequência aqui na região mais do oeste da região sul do Brasil. Lembrando que alguns momentos de chuva passageira não pode ser descartada nessas áreas. Chuvas mais regulares no dia de hoje no centro-leste, por conta aí da manutenção dessa área de baixa pressão. Tudo está indicando que ao longo aí dessa tarde aí, as máximas elas não passam muito aí dos seus 25, 24 graus na maioria das cidades, pontualmente até pode, um que outro município chegar aos 27, e sendo que no sudoeste, o oeste do Paraná, a temperatura sobe mais, pode chegar até a marca dos 30 graus. E pancadas rápidas e isoladas à tarde e à noite, nessa faixa aqui do oeste, e chuvas mais frequentes, mais regulares nessas outras regiões. Tudo está indicando que ao longo dessa terça e quarta-feira, um sistema de baixa pressão nos níveis médios e altos da atmosfera deve reforçar a formação de alguns temporais. Pancadas que podem vir com chuva forte, trovoada, granizo, ventania nem tanto, mas a questão de chuva trovoada e granizo mesmo, granizo pequeno a médio, por conta desse vórtice, dessa baixa pressão que está nos níveis médios e altos da atmosfera, que contribui bastante na convergência de umidade em superfície. Então a gente vai ter chuva, trovoada, risco de temporais, não pode ser descartado a qualquer hora do dia. Por exemplo, assim, não é o tempo todo chuvoso, não. Vai ter momentos de sol, vai ter momentos de abafamento, vai ter momentos de céu nublado e vai ter momentos de temporais. Isso tanto na terça quanto na quarta-feira, em todas as regiões, bem dizer, a gente vai ter um comportamento dinâmico muito parecido. Temperaturas mínimas entre 15 a 17 graus na maioria das cidades do oeste, meio oeste, serra, sudoeste, oeste do Paraná, parte aqui do centro do Rio Grande do Sul e sendo que nas demais áreas do litoral entre 20 e 23 graus. À tarde, uns 25, 24 graus, 26, então vai ficar mais ou menos dentro desse patamar. Lembrando que na quinta e sexta-feira o comportamento, ele é um pouco mais variável. Na quinta e na sexta, pro litoral, pra faixa leste, Vale do Itajaí, as áreas da Grande Curitiba, parte aqui do Rio Grande do Sul, vai seguir com sol pela manhã, temperaturas próximas ou acima dos 30 graus e à tarde à noite tem previsão de temporais passageiros mal distribuídos. No oeste, na quinta, o tempo é bom com sol e calor e pancadas à tarde à noite mal distribuídas. Na sexta, tem chance de chuva e trovoada com essas áreas aqui mais do oeste, do oeste do Paraná, o oeste do Rio Grande do Sul, por conta da formação de um novo sistema de baixa pressão e uma nova frente que vai estar se formando, que deve estar passando no fim de semana. Então seria isso, pessoal. Um vídeo um pouco mais rápido, um resumo geral. Pra mais informações, eu vou estar disponibilizando outro vídeo na quarta-feira. Se tiver alguma outra atualização, amanhã eu trago mais informações, mas na quarta-feira, como é agendado, como a gente sempre faz, eu trago mais informações. E lembrando que também tem o nosso canal Peter e Coutinho, que vocês podem acessar que o Coutinho tá mandando os vídeos aí pro Cone Sul, pra região Nordeste, pro Centro-Norte, pra região aí mais central do país. Enfim, então tem todas as informações. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever, né? Compartilhe com seus amigos, né? Que isso ajuda a manter o nosso trabalho mais divulgado, né? Então isso aí contribui muito, né? Pra que a gente tenha uma maior visualização, um maior número de likes e assim o canal ele cresce mais e expande mais o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Então seria isso. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Um grande abraço e até a próxima.